Bom, vou mostrar o método aqui para fazer o H3 reconhecer. Vou abrir o programa aqui, o fone switch. Vou usar ele como administrador, que eu já tinha selecionado a imagem, o que é que acontece? Eu conecto a box, e ela não reconhece nada. Vou conectar ela aqui, ali está apertado. E ela não vai reconhecer. Não está fazendo nem barulho. Vamos lá. Deixa ele eliminizado aqui. Vou vir aqui no meu computador. Vou ter o botão direito. Vocês vão procurar em gerenciar. Vou guardar e abrir. Se não, o computador está meio leve, porque está cheio de coisa. Vamos lá... Vou renovar também no meu computador. Vamos lá... abriu, fiz um aqui, girei, saiu dentro do dispositivo Desconhecido, controlador PCI principal. Como que eu vou saber qual é o meu aparelho? Vou desconectar, desconectei, veja o que mudou, vou fazer, botão reset apertado, vou conectar de novo, vou fazer aquele dispositivo desconhecido. O que que a gente vai fazer agora? É o meu dispositivo desconhecido, botar duas vezes, drives, atualizar drive, procurar drive no meu dispositivo manualmente. Aqui eu vou procurar onde está o drive. Bom, agora vamos continuar, apertei atualizar drive, permitir que eu escolha uma lista de drives disponível no meu computador. Não, vou vir aqui ó, procurar. Aí eu vou onde está o drive. Descompacto o programa. Programa e drive para gravar com o hotchip. Drifes. Drives. Colocar na drive. OK. Incluir o subpassca. OK. Vamos apertar em avançar. Vamos esperar. vai estar instalando os drivers, não instalar esse solto, você deve verificar na web, instalar e solto o mesmo assunto, vai estar instalando aí, reconheceu, vou apertar e fechar, puxar, pode fechar aqui também, pois formato tal, 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 yes, formato tudo aí, normal, tudo aí, vou colocar aí, yes, yes, ele vai começar a instalar, beleza pessoal, que é uma forma de quando a alguém não está aí conhecendo.